Oi, pessoal. Para hoje quero trabalhar com vocês uma grandeza chamada entalpia e que talvez tu já tenha visto no colégio. Ela é muito usada no contexto da termoquímica. O símbolo dela é H, normalmente. Então, nosso objetivo para hoje é entender o que é exatamente essa grandeza, a entalpia, para que ela serve, o que a gente pode fazer com ela e como é que ela funciona na realidade, certo? Como é que ela é definida e matematicamente como é que funciona e ver algumas aplicações. Então, a entalpia é definida no contexto da termodinâmica como a energia interna mais a pressão vezes o volume de um sistema. Então, como assim? Digamos que eu tenha aqui um sistema material, então pode ser, por exemplo, um pedaço, um sólido aqui, um pedaço de matéria e existe uma energia interna associada a esse corpo, a esse objeto, certo? Se você pegar a pressão que está submetido e o volume, se você multiplicar a pressão vezes o volume, você tem uma grandeza que também tem dimensão de energia. Então, você pode somar a energia interna com a pressão vezes o volume e dar um nome para isso. O nome desse negócio é a entalpia. Do jeito que está, não é muito útil, assim, por si só a entalpia não é tão interessante. O que a gente usa mesmo são as variações de entalpia. Então, para que a gente vai usar? Simplesmente é que se torna muito mais fácil contabilizar o calor de uma transformação, de um processo. Então, com um detalhe, né, de que isso tem que ser considerado em pressão constante para funcionar. Então, esse vai ser o nosso principal objetivo com a grandeza da entalpia. Então, para entender qual vai ser a lógica dela, imagina que eu tenho aqui um edifício com vários andares, certo? Eu tenho, talvez, aqui no primeiro andar, uma pessoa que mora aqui no, vamos dizer, primeiro não, zero, vamos chamar de zero, o andar térreo. Eu tenho uma outra pessoa que mora no andar 2 e eu tenho uma outra pessoa que mora aqui no 5, certo? Então, eu poderia, né, contabilizar, assim, quantos andares essa pessoa que mora aqui no 2, ela tem que subir para chegar lá no 5, ou seja, ela tem que subir 3 níveis. Para descer até o térreo, ela tem que descer 2, certo? Então, se eu tiver o número de cada andar, eu sei facilmente quanto ela sobe para chegar em algum lugar, ou quanto ela desce para chegar em algum lugar. Com a entalpia, tu aplica uma lógica semelhante. Então, o que acontece? Vamos dizer que eu tenho um gelo a zero grau Celsius, eu tenho água líquida a zero grau Celsius, e eu também vou considerar o vapor de água a zero grau Celsius. Então, eu tenho valores conhecidos para a entalpia de cada um deles. No caso, o gelo, vamos dizer que eu vou atribuir arbitrariamente, né, ele vai ser o meu ponto de referência, o meu zero, né, como se fosse um andar térreo aqui. A água vai ter um valor em números arredondados de 6 quilojoules, isso, vamos dizer assim, é por mol de água. Enquanto que o vapor, ele teria um valor de entalpia de 51 quilojoules por mol, né, da substância água. Então, se tu olhar bem aqui, tu pode perceber o quanto varia a entalpia ao passar de um estado para o outro. Por exemplo, vamos dizer que tu começa com água líquida, e tu quer levar ela para a condição de gelo. O que tem que acontecer? Ela tem que perder 6 quilojoules, certo, por mol de água. Então, eu posso dizer que o meu ΔH, para passar de água para o gelo, é de menos 6 quilojoules por mol. Em outras palavras, esse é o valor do calor relacionado a esse processo. Você está falando em tirar alguma energia, né, alguma entalpia da água. Então, o calor é colocado para fora do teu sistema. Por isso, calor é negativo, ΔH é negativo. Se, por outro lado, eu quiser ir para o estado de vapor, vamos dizer que eu pego aqui a água líquida e levo ela para o estado de vapor. Quanto eu tenho que subir? Bom, você vai ver que o teu ΔH foi a variação para ir do valor 6 até o valor 51. Se eu for subir do 6 até o 51, eu estou aumentando 45 quilojoules por mol. Então, eu estou falando de um calor positivo de mais 45 quilojoules por mol de água que vaporiza. Então, eu estou falando de um processo em que a minha água ganha calor, em que a minha água está sofrendo um processo endotérmico. Então, essa é a lógica, certo? Você vai ter uma escala. Você pode ter valores tabelados de entalpia para diferentes condições da minha substância de interesse ou para diferentes substâncias. E fazendo a diferença entre dois valores, eu posso saber quanto calor está envolvido ao passar de um para o outro estado. Sempre lembrando que você precisa trabalhar com o quê? Com a pressão constante para fazer essas transformações aqui, interpretar o ΔH como calor. Vamos entender como é que funciona isso, certo? Como eu falei, o processo tem que ser sob pressão constante. Então, se você estiver trabalhando com pressão constante, você pode estipular um estado inicial, que eu vou chamar 1, e um estado final, que eu vou chamar de 2. Então, digamos que o meu sistema, ele começa aqui numa condição 1 e ele é transformado e ele vai para uma condição 2. Essa condição 2 pode ser em outra temperatura, pode ter um outro volume, pode ter uma outra energia interna, enfim. O que acontece é que se você contabilizar a variação de entalpia, isso vai ser igual ao calor. É o que eu estou afirmando aqui e vou mostrar para vocês por que isso acontece. Então, basicamente é o seguinte, você vai calcular o ΔH utilizando essas duas expressões que estão aqui. Então, o ΔH, a variação de entalpia, vai ser o quê? A variação de qualquer grandeza vai ser o valor final menos o valor inicial, certo? Então, eu posso fazer o mesmo com ΔU e com o volume também. A variação do volume é o volume final menos o volume inicial. Então, se você aplicar essas três aqui para calcular a diferença de entalpia, o que você encontra? Pausa o vídeo, desenvolve aí e vê o que você acha. Fez? Então, tá, vamos ver o que você encontra. Deixa eu apagar aqui. Abrir um espaço. Você vai fazer o seguinte. Você vai escrever que H final menos H inicial é igual... Eu teria que escrever assim. U2 mais PV2 menos U1 mais PV1, correto? Estou subtraindo a entalpia final da inicial. Em outras palavras, meu ΔH vai se tornar... Bom, e aí eu vou ter que reagrupar os termos. Então, eu vou pegar aqui e deixar a entalpia perto de... Energia interna perto de energia interna e termo PV junto com o termo PV. Então, o que vai ficar? U2 menos U1 somado com PV2 menos PV1. Então, essas são as diferenças que eu tenho que calcular. Se você desenvolve isso aí, você encontra ΔU mais P vezes ΔV. Colocando o P em evidência, você fica com P ΔV. Então, isso é o valor de ΔH. Certo? Então, eu vou colocar aqui em destaque esse resultado, né? Supondo que a pressão é constante, você tem essa expressão aí. só que falta provar que isso é o calor, certo? Isso é mesmo igual a quê? Vamos entender se é ou não. Então, gente, vamos desempacotar. A primeira lei da termodinâmica nos dá o ΔU como o calor mais trabalho. Então, você vai lembrar que esse ΔU, na verdade, ele é Q mais W. Além disso, o trabalho ele pode ser desempacotado um pouquinho mais porque o trabalho de expansão ou contração do meu sistema, ele é dado por menos a integral desde o estado inicial até o estado final da pressão externa vezes ΔV. Então, o que vai acontecer com toda essa integral se a pressão externa for igual à pressão do meu sistema? Porque eu estou falando de uma condição de pressão constante, então, por exemplo, imagina eu tenho um balão aqui e ele vai ser aquecido. Ele pode até inflar um pouco mais, certo? Ele pode ficar talvez um pouco maior se eu deixar ele exposto a uma fonte de calor. Mas a pressão ainda é a pressão ambiente. Digamos que a pressão ambiente não está mudando e a pressão então dentro e fora é a mesma. Então, nesse sentido eu vou trabalhar com a hipótese de que a pressão externa é igual à pressão que existe dentro do meu sistema e por sua vez as duas são constantes, certo? São iguais entre si e constantes. Então, sendo uma constante eu posso jogar para fora da integral esse termo da pressão. Se eu jogar para fora da integral e ele também é igual a P o resultado que eu ganho é menos P vezes delta V porque isso aqui vai ficar menos P integral do estado 1 até o estado 2 de DV. Então, essa integral aqui vai dar delta V. Então, é isso. Esse aqui é o meu trabalho. o que eu vou fazer com essa expressão para o trabalho? Eu vou voltar e substituir menos P delta V lá na equação que a gente deduziu para o delta H. Eu vou copiar ela aqui embaixo. então, o que vai acontecer? Eu vou dizer que delta H vai ser Q mais W mais P delta V correto? Só que esse W ele é igual a menos P delta V então eu vou escrever que é Q menos P delta V mais P delta V e aí eu posso ter um cancelamento de P delta V então ficou o resultado final delta H igual ao calor então conclusão o meu delta H é igual ao calor quando eu trabalho sob pressão constante certo? Importante notar assim um detalhe né detalhe importante é que a gente escreveu a nossa primeira lei nessa forma aqui delta U igual a Q mais W isto é sem outros tipos de trabalho tudo bem? então quando eu escrevi Q mais W eu estava falando o calor mais o trabalho de variação do volume do meu sistema por exemplo se eu tivesse um sistema diferente como uma bateria uma bateria uma pilha que está sendo descarregada ou carregada eletricamente então o que que vai acontecer eu não vou poder resumir o delta U dessa maneira aí eu teria que incluir o trabalho elétrico então teria ficado uma expressão diferente então não estamos considerando esse tipo de situação tá bem a gente está usando apenas uma primeira lei nesse estilo aqui em que o único trabalho utilizado aqui ou considerado é o da variação do volume aí sim debaixo de uma pressão constante delta H é o calor fechou? então tá exercício se o delta H é positivo num processo como é que você classifica ele? ele é endotérmico ou exotérmico? pausa pensa quero a justificativa fez? tá vamos ver delta H positivo estamos supondo aqui uma pressão constante ele implica que o calor é positivo correto? porque calor e delta H são a mesma coisa nesse tipo de processo uma pressão constante se o calor é positivo então isso aqui é a nossa convenção de sinal algébrico ele vai dizer que é um calor que entra no teu sistema em outras palavras você está o teu sistema está ganhando entropia nesse processo então endotérmico fechou? fechou? então tá outro exercício qual é o delta H esperado para cada um desses processos aqui? delta H de fusão de vaporização de condensação solidificação e de resfriamento pausa o vídeo e vê o que tu me diz tá bom vamos ver fusão gente para fazer o processo chamado fusão ou seja transformar o sólido em líquido você precisa adicionar calor adicionar entropia ou tirar pois é né você precisa adicionar então esse aqui o delta H é positivo porque o calor tem que entrar no teu sistema a entropia também tem que entrar no teu sistema certo? então é com com aquecimento que tu transforma por exemplo um metal sólido na forma líquida dele vaporização mesma lógica certo? se eu quero converter o líquido no vapor de novo eu preciso adicionar calor então de novo delta H maior que zero então eu tô falando de aquecer o meu sistema de jogar calor pra dentro do meu sistema processo endotérmico condensação o que é a condensação? condensação quando o vapor volta pro estado líquido então aqui nós estamos falando exatamente o contrário da vaporização então a condensação basicamente vai ter o mesmo delta H da vaporização só que com o sinal invertido se eu tivesse né traçando aquela escala que eu desenhei semelhante vocês viram acima a entalpia você tem onde é que tá um líquido onde é que tá um vapor bom eu poderia ter um líquido aqui com uma entalpia mais baixa e um vapor aqui com uma entalpia mais alta então você percebe que se eu vaporizar o meu líquido eu tô subindo a entalpia dele certo? tô levando o meu sistema pra uma entalpia mais alta por outro lado se eu tiver esfriando e condensando esse vapor eu vou baixar a entalpia e assim retorno ao líquido solidificação solidificação é a mesma lógica da condensação você tá baixando a entalpia do teu sistema você precisa resfriar um corpo pra converter passar ele de líquido pra sólido certo? então de novo né você tá tirando entropia você tá tirando calor teu delta H é negativo se eu adicionasse aqui no diagrama um sólido ele estaria aqui com uma entalpia mais baixa do que o líquido então você tem que baixar ainda mais a entalpia pra transformar em sólido e outra coisa resfriamento como é que é o processo de resfriamento? não é uma mudança de estado físico tem delta H? o que que tu acha? pois é né tem sim porque pra resfriar um corpo você tem que tirar calor você tem que tirar a entropia dele então também vai falar aqui em delta H negativo então todos esses aqui você pode perceber que são exotérmicos enquanto que todos esses dois primeiros são endotérmicos fechou? então tá espero que esteja tranquilo esse conceito aqui mais um exercício só pra gente finalizar de pedir em que casos o valor do delta H é mais ou menos igual ou até exatamente igual não sei ao delta U claro sobre pressão constante certo? então tá fusão vaporização aquecimento de um gás aquecimento de um sólido ou de um líquido pausa pensa vez tá vou te dar uma dica caso tu não tenha resolvido tu tem que pensar no seguinte que sobre pressão constante o delta H ele é o delta U mais P vezes delta V correto? então gente o delta H e o delta U só vão ser aproximadamente iguais quando o termo P delta V for muito pequeno certo? então né isso aqui vai ser um termo muito pequeno se delta V for mais ou menos igual a zero né se delta V for aproximadamente igual a zero então o teu delta H fica aproximadamente igual ao delta U porque se delta V for aproximadamente zero você vai poder cortar todo esse termo fora e ficou com delta H igual ao delta U entendido? então quais desses que você vê aí tem uma variação de volume muito pequena? vamos pensar? pensa aí o que que tu me diz? pois é né na fusão um líquido se forma a partir do sólido por exemplo o gelo passa para a água líquida o volume muda muito na verdade muda muito muito pouco né então eu posso dizer que aqui a variação do volume na fusão é mais ou menos igual a zero logo delta H aproximadamente igual a delta U na vaporização não certo na vaporização eu posso dizer que o delta V é bem grande o delta V é bem maior que zero então certamente né o termo P vezes delta V ele é um termo positivo logo você vai concluir que o teu delta H é maior do que o delta U simplesmente certo delta H ele é igual ao delta U somado com o termo P delta V que é positivo então situação aí não são iguais não são aproximadamente iguais outro caso aquecimento de um gás quando você aquece um gás debaixo de uma pressão constante o volume dele varia varia tem dilatação térmica a gente sabe disso então variação do volume é positiva é considerável se a variação do volume é positiva não é desprezível então você vai ter como conclusão de novo né delta H maior do que delta U por fim aquecimento de um sólido ou de um líquido bom quando eu aqueço um sólido ou aqueço um líquido tenho dilatação térmica até tenho mas a gente sabe que a dilatação térmica de matéria condensada é muito pequena então eu posso dizer que a variação do volume é praticamente zero e se a variação do volume é praticamente zero eu vou concluir que delta H aproximadamente igual a delta U fechou? então tá acho que está de bom tamanho né a gente continua mais tarde com outros assuntos relacionados a entalpia fechou? então tá qualquer dúvida aí me procura e a gente tenta resolver abraço e hook e an an A CIDADE NO BRASIL